Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas Quer que eu baixe o meu short, tá querendo um pok pok Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas Quer que eu baixe o meu short, tá querendo um pok pok Poxo vox Poxo vox Poxo vox Poxo vox O rei o atualizaçóis O rei o atualizaçóis Poxo vox Poxo vox Poxo vox Poxo vox Poxo vox Ano é ser na mulher Porra louca Tá com a mama Eu tenho as coisas Quer que eu abaixe o meu short Tá querendo Poxo vox Poxo vox Poxo vox Poxo vox Poxo vox Poxo vox Quero putaria, fazer sacanagem Sabe que eu gosto dessa sucessade Vou com a chota, com o pau tu me bate Toma uma seta até mais tarde Vai me empurra, me soca e me bota Me empurra, me soca e me bota Sabe que eu tô com tesão e eu vou com um prédio na sua piroca É o brega toda a vida É o cacacho no beat, tá a vida Essa mulher porra louca tá com a mão nas minhas coisas Quero que eu abaixo e o meu shot Estilon Friando Estilon Friando Tá com a mão nas minhas coisas Quero que eu abaixo e o meu shot Tá querendo podcast Comece na mulher porra louca Tá com a mão nas minhas coisas Quero que eu abaixo e o meu shot Tá querendo podcast Mama Quero putaria pra desencanagem Sabe que eu gosto dessa sucessade Vou com a chota com qual tu me bate Toma uma seta até mais tarde Vai me empurra, me soca e me boca E o atualizações A qualidade de Léo Sabe que eu tô com o dedão E eu vou com vontade da sua piroca É o brega toda vida É o cacacho no beat, tá vida?